Ora, a verdade é que estava de Israel em quase 15 estádios. Três quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta, a cerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu do encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isso? Disse-lhe Ana. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E disso isso partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, e disse, O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apresalmente se levantara e saíra, E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus. Vê de como o amavam. E alguns deles disseram, Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, viveu o sepulcro. Vem ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Diz-lhe Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creme que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, Desligai-o e deixai-me. Lázaro, sai para fora. Este é o lugar da lembrança da ressurreição de Lázaro. Aqui encontramos uma placa muito significativa. A morte foi tragada na vitória. Oh, morte, onde está o teu aguilhão? Oh, sepulcro, onde está a tua vitória? E uma frase muito bonita que se encontra também. A glória de Deus será vista por aqueles que puserem a sua fé em Jesus, em tempos da maior tristeza e desespero. Estarão certos de que ele é maior do que qualquer tristeza, maior do que a própria morte. Louvado seja Deus pela vitória de Jesus. Amém. Subamos. Estamos no caminho de Jerusalém para Jericó. Esse, com toda probabilidade, foi o lugar em que havia a estalagem e para onde foi trazido pelo bom samaritano o homem achado meio morto nesse caminho de Jerusalém para Jericó. O texto bíblico é claro quando diz o seguinte, Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, que é o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem, reparem, Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pela mesma estrada certo sacerdote e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, a esse lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, que aqui se localizava, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, Cuida dele! E tudo o que demais gastares, eu te opagarei quando voltar. Quando qual foi desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus ao doutor da lei. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. O amor verdadeiro cuida. O amor verdadeiro não pergunta o que me acontecerá se for ajudá-lo. Mas o amor verdadeiro e bíblico e altruísta e heterocêntrico diz que acontecerá a ele se eu não socorrer. Tal é o amor do bom samaritano que constitui paradigma e deve ser modelo para o nosso amor no exercício das nossas relações humanas. Este é um lugar em que lembramos, portanto, este episódio dos Evangelhos. Esta é a cabana de beduínos. Reparem na simplicidade desta cabana. É a simplicidade da vida que aqui se vive. Não precisamos realmente de muito mais coisas para viver. Tendo uma corredor, uma cama para descansar, simples panelas e fogão para quentar ou fazer os nossos alimentos. Precisamos realmente de muito pouco para viver. E às vezes nos apegamos a tantas coisas, nos esquecendo de que na simplicidade da vida está a riqueza de seu síndrome. Que nós possamos aprender com a simplicidade dos beduínos. Amar menos as coisas. E amor usar menos as coisas. E amor usar menos as coisas. Você pode focalizar isso. Paulo, ele está chamando. Ele toca, é? Agora, ele toca. O que é uma palavrinha aqui, ele tocando aqui? Esse instrumento é o rabab. Estamos ouvindo o rabab, instrumento tocado por esse beduíno. Nas vigílias, nas caladas da noite, guardando seus rebanhos. Vejam a simplicidade da vida. A música singela, monotônica, que revela a calma, a quietude de um lugar sob tenda tão simples. Em vida, Tamsin, ele vai precisar de um dinheirinho, viu? Porque se tá dando um show, é, exatamente. Se tá dando um show, a gente tem que dar um dinheiro. Camelo, agora, camelo. Isso, deixa eu ver aqui, vem cá. Vai pegar um piolho nesse camelo aí, que você vai ver o que é bom. Quando Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Exato. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e o recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se mim alguma coisa tem defraudado alguém, o restituto quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta tráfrica. Pois também, este é o filho de Abraão, porque é o filho do homem que veio buscar e salvar, que é a vida de Abraão. Este é um psicômoro, semelhante àquele, sobre que Jesus, aliás, sobre que Zaqueu esteve visto por Jesus. Esta é a cidade de Jericó, a cidade das Palmeiras, cidade da conquista de Josué, e mais tarde, de milagres operados por Jesus, como a salvação de Zaqueu e a cura do cego Bartimeu. É um lugar, portanto, também de benditas, de maravilhosas lembranças. Vamos voltar ao nosso ônibus em Jericó, a cidade das Palmeiras, a cidade da conquista de Josué. Sabemos que antes viermos a estirar, dois deles, Josué e Caleb, voltaram para Moisés, trazendo caixos de urso. Aliás, tão grandes que foram carregados um pau sobre o ombro de Josué e de Caleb. Hoje, o nosso grupo está a saborear as frutas de Jericó, que aqui se encontram e vejam o tamanho das uvas ainda nesse tempo, milhares de anos depois. Nós vendemos, graças a Deus, porque esta terra continua abençoada e essas palmeiras.